Gente, estreia um negócio que eu queria estrear há muito tempo. O adesivo de colar a câmera no carro. É um suporte pra colocar a câmera, depois eu mostro. Mas eu acabei de sair da minha massagem. Camila, você é perfeita. Só você pra garantir uma semana zen. Na sexta-feira passada eu saí pra olhar os produtos da Kylie. E eu bati o carro. Sim, você que tá vendo o título desse vlog já deve ter percebido assim. Que pode não ter muito vlog frequentemente aqui no canal. Mas quando tem, é sempre um surto. Isso resume bastante o que é a minha vida. Pois hoje a gente vai dirigindo. Acredita que eu dirijo? Nem eu acredito que eu dirijo. Mas é porque eu bati o carro, né? Primeiro, né? Eu tô com o ápice da chiqueza. Porque eu acho muito legal quem faz vídeo no carro. Eu acho que a pessoa venceu. Caso você não saiba, meu carro não é qualquer carro. É o Roberto carro. Eu não sei o caminho. E vamos ficar perdido hoje por Belo Horizonte. Esse é o vlog. Eu ia fazer um vlog no banheiro, sabe? Esses dias eu ouvi um comentário falando assim. Nossa, Breno. Gosto muito dos seus vlogs. Gosto muito quando você tem esses momentos de terapia aqui nos vídeos. Então eu pensei. Poxa, por que não, né? Eu tô querendo ficar mais frequente com os vlogs. Agora que eu consegui acertar a minha rotina. E eu tive que fazer mudanças drásticas. Literalmente. Vou falar disso mais pra frente. Mas hoje é um vlog mais de aquecimento. Entendeu? Nesse dia que eu fui lá gravar o vlog. Eu queria ter feito algumas considerações. Primeiro. O meu look pra bater o carro. Quem diria, né? Ainda bem que eu tava muito bem vestido. A moça que eu bati o carro dela foi assim. Eu tava entrando no posto de gasolina pra abastecer. Eu sempre boto 50 reais. Porque rende pouco, rende. Mas, gente, eu não saio de casa. E aí, eu entrei no posto. E onde eu entro, aparentemente, é só a entrada, né? Mas não. Dois carros queriam sair ao mesmo tempo. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei um pouco desesperado. E aí, eu falei assim. Ai, vou dar uma ré, né? Só que eu não olhei pra trás. Ô, tio. Sai da rua. Caralhete. Nossa, o povo anda no meio da rua. E quer garantir a segurança? Eu bato o carro. Você não sabe com que você tá andando. Aí, os dois carros indicaram. E eu, poxa, eu vou dar uma ré. Só que eu não olhei pra trás. Eu não cheguei a andar muito. Foi tipo, mas foi o suficiente pra bater no carro dela. Assim, não me incomodou o fato da batida em si. Mas, mexeu muito com a minha autoestima como motorista. Mexeu muito com o meu bolso. Porque, mês passado, eu gastei com muita coisa. Infelizmente, eu vou ter que segurar. Porque eu não posso falar com o que exatamente eu gastei. Mas, eu gastei muito. Infelizmente, eu gastei muito. E aí, eu pensei assim. É isso, mas vai ser legal. Gente, um segundo pode mudar a vida da pessoa. Mental e financeiramente, né? Esse um segundo foi a batida. Ainda bem que a moça na qual eu bati no carro dela... Deixa eu limpar a câmera. Felizmente, a moça na qual eu bati o carro, coitada, ela não tinha motivo pra ser. Mas, ela foi muito simpática. Eu tô perdido. Eu não desci pra ver o estrago. Porque, aparentemente, não foi feito um estrago. Mas, quando eu tava terminando de abastecer, ela falou assim... Oi, tudo bem? Então, você bateu no meu carro? Aí, o moço, me desculpa. Não foi a minha intenção. Acho que ninguém tem intenção de bater no carro de ninguém. Ainda mais que, tipo, eu não ia dar uma bundada no carro dela pra amassar. E depois ia sair de fininho. Mas, é porque realmente foi... Andou muito pouco. Mas, bateu, né, gente? E ficou em 400 reais. Assim, a sorte, ou não, é que o marido dela trabalha com isso. E a gente tá resolvendo da melhor maneira possível. Ela tirou fotos com os meus documentos, etc. E tal. Mas, como motorista, assim... Eu tenho um reflexo muito bom. Eu não sou ruim na rua. O meu negócio é estacionar. Roberto, o carro já sofreu bastante. Aqui. E, engraçado, é que o meu carro não estragou muito. O dela, sim. Olha aqui a foto. O tanto que estragou. Gente, eu tava conversando com a Camila. Eu amo fazer massagem com a Camila. Porque ela não é só muito boa de serviço. Mas, ela também é muito boa de papo. E, da última vez que eu vim aqui, foi muito engraçado. Porque eu falei assim... Ai, Camila, eu tenho que falar mais de Brasil, né? Não sei como. Gente, estou voltando aqui e, tipo... Na sexta-feira passada, também postei o vídeo da Virgínia. Começou muito ruim o desempenho. E, depois, em um dia, ele pegou mais... Mais 100 mil visualizações. Mais do que já tinha. E, aí, a gente tava conversando sobre isso. Porque, antes de eu chegar, ela tava assistindo o vídeo. Gente, a Camila é um amor, viu? Ela não só faz a massagem. Ela entrega simpatia e conversa boa. A conclusão que a gente tá tendo agora é que eu preciso ir em algum podcast. Então, a gente concluiu que eu preciso ir no pod delas, tá? Eu acho que o Brasil precisa da minha presença, de fato, na internet. Dito isso, vamos fazer um mutirão, tá, gente? Porque eu quero ir. Eu posso parecer um doido, né? Chorando dentro do carro. Mas, hoje eu resolvi acordar em influenciador digital. Achar que a minha vida é realmente digna do seu tempo. É isso, tá? Vamos fazer um mutirão. Eu vou comentar lá no canal do pod delas. Porque eu acho que, assim, história, gente. A pessoa que ela muda muito na vida, ela pode não ter muitas coisas materiais, né? Porque não dá pra ficar carregando ao longo do tempo. Mas, o que essa pessoa tem é história. Quando eu falo mudança, a pessoa não necessariamente precisa mudar de país pra ter história. Eu mudei de Belo Horizonte pra Goiânia, quando eu era mais novo. E eu já tinha muita história. Então, isso quer dizer que qualquer mudança é válida. Muita gente acha que pra ter uma história de mudança válida, tem que sair do país. Não. Tem que romper com aquilo que você tem ali, entendeu? E eu tô me sentindo igual àqueles canais de Uber que contam um monte de história. Esse sou eu. O ecossistema cada vez mais se expandindo, né? É uma diversidade de serviços que eu fico passeindo. O resumo é... Eu poderia ter muitas histórias se eu tivesse mudado pro bairro do lado. Mas eu mudei e morei em três países diferentes. Eu vou entregar superação, eu vou entregar inspiração, eu vou entregar comédia. Eu vou entregar o fim da depressão no Poddelas. É sério. Ou qualquer outro podcast. Mas eu e Camila achamos que o Poddelas seria legal de ir. Então eu conto com essa compreensão. Gente, vamos fazer esse mutirão. Não sei mais palavras pra remar com ão. Eu só sei que... Ah, gravar esse vlog na rua, assim, tá acelerando o meu coração. Já pode deixar aí se achou legal essa proposta de fazer vlog no carro. Espero que sim, que eu gastei o meu adesivo, o suporte. Então vai ter outras vezes. Não que eu precise de aprovação de ninguém, não é isso. Mas eu também gosto de agradar os cristais nesse ecossistema. E eu tô chocado, contanto que eu tô me saindo bem. Mas eu também não posso me elogiar, porque isso pode dar ruim. Mas eu tô falando isso porque o motivo de eu ter batido o carro é que eu não lido muito bem com estímulos. Eu tava falando de assunto sério com o meu namorado, ao mesmo tempo que eu tava entrando no posto de gasolina. E tava acontecendo umas coisas ali no posto mesmo. E aí eu fiquei pressionado. Eu gosto de fazer uma coisa de cada vez, tá bom? Não sei se eu tenho transtorno e déficit de atenção. Eu só sei que muitos estímulos pra mim não funcionam. Foi um motivo que, quando eu voltei pro Brasil, eu tive que trabalhar isso. Porque foi complicado lidar com muita coisa acontecendo. Agora vamos para a parte da visita à loja que é casa dos produtos de nossa pobre menina rica. Eu não vou falar qual é a loja, porque eu não tô sendo pago pra isso, tá bom? Mas vamos lá pra essa segunda parte do vlog. Acho que você tem que entrar na tradução. Tá gravando? Por que não? Ah não, tá aqui. Tá assim também mesmo. Mais um vlog neste canal. Eu que acabei de bater o carro. Muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru. Hoje eu vim no shopping. Tem muito mais coisa nesse vlog. Inclusive é uma collab com a minha amiga. A gente não cabe no mesmo lugar. A gente veio ver as maquiagens da Kylie naquela loja que ela não pagou pra eu fazer publi. No momento é que eu posso ficar mais próximo da Kylie, né? Então a gente vai lá ver a foto. Não, a gente vai ver as maquiagens. Eu não sei me comportar na frente das câmeras, mas é que eu estou ficando. As piores blogueiras. Eu respeito. Gente, estou o mais próximo possível da Kylie que eu posso estar nesse momento. Gostaram? Deixa o like aí, gente, inscreve pro canal. A gente vai entrar pra testar os produtos. A gente tem uma maquiadora profissional. Pra dar o aval dela. Eu arrumei a maquiagem só pra ver aqui hoje. Kylie, te segure-se. Imita as poses pra do DT. Ai não, não quero mostrar a mão suvar. Passa só com a mão então. Gente, muito legal ver uma coisa de perto, né? Depois que a gente viu muito na internet. Oi Kylie. Tem aqui, ó, a Dula Peaks. Temos também a Rihanna. Nossa, tem muitos produtos da Rihanna, né? Olha. Caramba, meu. Ai! Gente, eu amei isso. Ai, tá colado. Ai, tem toda a rotina aqui, que tudo. Amei o maisinho. Olha os detalhes. Olha os beiços, sem nada. Os beiços cruz da Kylie. Tem espuma de limpeza, esfoliante, loção tônica, hidratante, creme para os olhos e máscara hidratante. Ai, já tem uns preços aqui, ó. R$179, a espuma de limpeza esgotada. Kylie Skin, esfoliante facial esgotado. A loção tônica facial, ainda tem. O hidratante, ai, eu quero provar. R$200,00, Kylie. O creme para os olhos, R$200,00. Eu não comprei nada, porque eu queria comprar só esse e esse. E o esfoliante, né? Esse esfoliante aqui, que deu problema, né? Que é de nozes. E diz que é muito pesado. Olha a embalagem. Gente, eu amei essa torneira. Eu tô fixada aqui na torneira. Será que tinha água? Tem um fio aqui. Me sentindo no banheiro da Kylie. Está esse aqui, ó. A máscara hidratante. Nossa, o toque é bem aveludado, meninas. Me sentindo a maior blogueira que você respeita. Tudo bom? Gente, a máscara é muito boa. O hidratante. É pra experimentar. Eu já bati o carro. Eu não precisava de mais esse prejuízo hoje. Nossa, eu amei esse aqui. Agora a gente vai ver as maquiagens. Tem muita maquiagem. Assim, né? Não vai chegar aquelas coleções de aniversário. Porque a marca acabou de chegar aqui. Mas tem muita coisa, ó. O look da Kylie em uma única passada. É o Kylie. Que é o lápis de olho em gel. Nossa. Se isso aqui estava cheio, está tudo esgotado, né? Aí tem um espelhinho aqui, ó. Prova aí pra gente ver, Bel. Que gelasta. Faz o suor. Eu gosto, ó. Que ele é fininho e não tem partícula muito grande de glitter, sabe? Não gosto quando iluminador tem muita partícula grossa. Quando ele é mais fininho, assim, fica mais bonito e mais natural. Opiniões profissionais. Temos o icônico e original Lip Kit. Onde os beijos tiveram o seu início. Nossa, mas tem muita... Ai, esse é o Coco. Mary Jo, da Vovs. Kylie. Ai, o Kylie é lindo. Rosinha. Candy K. Ah, esse é o da Victoria. Vila Roel. Deixa eu ver. Queen. Better Not Call. Bison Snowy Bay. E aqui, é... O Lip Liner. Ai, é matte. O da Coco. Bare. Ai, aqui tem menos cores. Gloss. Damn. Gina. That is Girl. Diva. Gente, tem muita coisa. Nossa, tem muita coisa. Já está esgotada. Essas aqui não estão vendendo muito não, hein, Kylie. Ajuda aí. Esse é gel para sobrancelhas. Não, está faltando uma luz aqui, gente. Olha, temos os olhos de Kylie. Ai, eu lembro dessa campanha aqui, ó. Fórmula vegana. Gente, está tudo... Nossa, vendeu muito rápido. E não está barato. Esse aqui já esgotou. Esse aqui já esgotou. Nossa, Kylie, um sucesso de vendas, hein. Gente, eu preciso que... Engajamos a técnica nesse vídeo. Porque o conceito do carro que eu bati foi assim. Eu estava entrando no posto e dois carros estavam saindo na minha direção. Aí eu fui recuar e bati num carro que estava estacionado. Da música que trabalhou no posto. Foi R$400,00. Então vamos engajar, hein. Por favor. Bele perfeita é o primeiro passo para a maquiagem perfeita. Exo Kylie. Estamos aqui com Isabela Oliver, maquiadora profissional. Isabela Oliver, dê suas opiniões sinceras sobre os produtos Kylie Jenner. Nunca testei. Não testei se a gente pegar, se a gente estudar e tal. Mas, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de batom mate. Não acho que fica bonito. Acho que já foi a época. Não sei se ela mudou a fórmula e tal. Se for a fórmula antiga, é aquele batom seco. Que seco. Não amo. Gosto mais de um gosto, entendeu? Não acho graça nisso aqui. Como ela é bem suda, a gente sabe que assim, mesmo que ela use mate, ainda vai destacar, né? A quantidade de azia alurônica que tem na boca dela, não tem na minha, do mero mortal, entendeu? Não vai ficar lindo desse jeito. Vai ficar vincada. O que mais que você sabe, assim, que você não ouviu coisas boas aí pela internet? Eu não sou muito público, entendeu? Eu gosto de outras marcas, tipo, Rihanna tá ali. Já sou cachorrinha. Já criou uma rivalidade aqui feminina, hein, Bela? Não, não tô com Rihanna rivalidade. Tô falando do meu coração. É mais de Rihanna do que Kylie, mas Kylie também acabou de chegar. Não vai chegar sentando na janela também, entendeu? Pode ser que goste, pode ser que não goste. Mas Rihanna é liou. Antes, deixa eu só mostrar. Esse espelho aqui, gente, com o corte, eu achei o máximo. É o corte no espelho, não no papel. É. Isso dá muito trabalho de fazer. Ah, é acrílico. Não é? Mas ainda assim. O que você acha muito bom da Rihanna, amiga? Agora, de Rihanna, posso falar. Eu amo esse gloss. Eu quero fazer uma coisa. Esgotada, de tão bom que é. E o gloss é muito bom. Mas posso falar uma dica? Pode. A Oceane fez os glosses idênticos da Rihanna. É. Igualzinho, gente. Tem marchado, tem muito glosses o gloss. Mas os dois são bons. Dá uma ligeira diferença de cor, mas os dois são incríveis. Mas a diferença de preço também é grande. A diferença de preço é absurda. Esse gloss é R$149,00. O da Oceane é R$30,00. Nossa, realmente. Os preços podem variar. É, o preço pode variar. Não sei se R$36,00 é o quanto de conto e ele é R$50,00, sei lá. Ó, uma coisa que tenho que falar. Olha a quantidade de cores de base. Isso aqui que é representatividade, entendeu? Nossa, eu achei legal o tanto disso aqui. A base em pó. Gente, é a gôndola inteira. Nossa, a Rihanna tem muita coisa, né? É. Olha o olho da Rihanna, gente. Mas aí, vou falar para o Leandro. Essa máscara é péssima. Essa? É horrível. Xoxa mesmo, amiga. Eu falo quando eu volto. Mas quando é ruim, eu falo também. Essa máscara é horrível. Dá graça nenhuma. O filho. O da Rihanna não tá bonito não, olha. Aqui tem o quê? Ah, é da Kate Von D, né? Olha aqui, já tem uma coisa mais dark. Agora quer vender. E a Kate Von D sai obrigada da mão. Quer vender. Por isso que essa base é maravilhosa. Mas eu não vou fazer. Ela é super alta a cobertura. Good Apple Skin Perfect Foundation. Nossa, 265? Amigo, as bases são muito boas. Elas são nessa faixa. Eu uso essa aqui, ó. Lancome. É a que eu tô hoje. Nossa, deu fecho. 319. Olha, tem a Zendeia e a Lupita. É, a base. Muito boa essa base. Mas aqui de um dia, elas foram famosas por causa do... Olha que homem lindo, gente. Olha, vamos ver esse Photoshop aqui bem de perto, hein? Nossa, não tem uma textura na pele da mulher. Nossa, e tudo aqui, ó. Tchá, 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 tchá. É o que eu falo, gente. Os ângulos. Olha, nem a penugem aqui aparece. Deixa de ser safada, Karen. Gente, não espere que eu vá comprar nada. Primeiro, eu não uso maquiagem. Maquiagem, segundo, eu estou muito assustado com os preços. Tem coisa de 300 reais, 400 reais. E assim, tem coisa mais cara, né? Tem uma coisa ali, ó, da Guerlain. Guerlain, eu sei que é muito caro. Nem vou me atrever a chegar perto. Ah, vai sim. Vamos lá ver, né? Não vou comprar. Ah, já tem um aqui, ó. Guerlain. Creme anti-idade. Tá no Outlet, 1992. Muito barato. Olha, o único review que eu posso estar entregando pra você é o review de cheiros. Que é uma das coisas que eu esqueci de fazer. Esse aqui, ó, estoura de limpeza. É um cheiro bem leve. Parece algodão. Faz sentido, né? Que é de limpeza. Deixar que é bonitinho. Esse aqui, o que eu passava, que é um esfoliante de nozes. Tem cheiro de nozes. Deu na casa de comer. Ah, eu vou testar. Ele é meio marronzinho, meio cocô, hein? É uma esfoliação mais abrasiva. Mais brusca. Bota o dedo aqui, amiga. Não é? É. Mas o é tão agressivo? Só testando pra saber. Esse é a loção tônica. Delicado e sem álcool. Ai, eu não tô conseguindo saber. Não tô conseguindo identificar. Não sei. É meio fruta, meio floral. Parece iogurte de coco. Aham. Não é? Aham. O hidratante, esse hidratante é... Não tem tanto cheiro, não. Que eu passava desse lado. Diz que esse hidratante aqui é mais leve. Esse aqui é mais pesado. Mas eu gostei. Na pele. Ilha. Esse eu passei a outra. Que diz que é mais potente. É meio para os olhos. Também não senti cheiro. É, normalmente creme para os olhos. Ele coloca o cheiro, não. É. A melhor receita para os seus olhos. Será? E por último, é a máscara de hidratante. Que eu não lembrei de cheirar. Um cheiro meio azedo. Não senti cheiro de nada, não. Não aperta. Ele explodiu no mercado. O que era isso? O aplicador, meninas, é de milhões. Ele é máscara de hidratante. Mais potente, assim. Grossa. Cessura boa, ótima. Boa, né, amiga? Deu para cheirar? Não cheiro de nada, Breno. Eu achei meio azedo. Cheiro de produto químico, não tem? De bagunça. Eu queria tanto que isso funcionasse, gente. Eu queria que ele está na mão. Ai, olha. Olha as minhas bocas, Breno. Então, ó, aqui, Kylie Skin e aqui, Kylie Cosmetics. Denúncia. Essa marca aqui, Sol de Janeiro, não é brasileira, gente. E eu lembro que vendia quando eu estava fora. Eu achava assim, nossa, que legal. Vendia esse aqui, ó. O creme de bunda. Mas agora não tem mais. Não tem creme de bunda. Não tem mais creme de bunda, não, né? Bumbum Cream. Esse aqui é meu favorito. Ele é de vanila com pistacho. Esse, o cheiro disso é muito bom. Não é brasileira. Apropriação cultural. Falei só para eu vim dar tchau para vocês que o vídeo vai continuar. Você deixa o seu like aí embaixo. Inscreve no canal do Breno. Me vê lá nas redes sociais e continua assistindo esse vídeo até o final. E eu volto hoje em dia. Que linda!